Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje. E vamos começar pela base, falando de lingerie, falando de Lecoé. Estou aqui com a Letícia e daí o que temos hoje da Lecoé, Letícia? Então, Carmen, eu trouxe os mini corpettes, né? Os minis ou os croppettes, né? Também como são conhecidos. E que são lindos, não é? São lindos, valorizam super e também bota uma camisa com transparência, fica super bonita. Então, eu tenho desde esse modelo aqui todo rendado, com esse fechamento atrás, assim, de corcelê, né? Aquele com os conchetes, né? Todos eles, lembrando que vem sempre com a calcinha, com aquela renda antialérgica, né? Então, depois eu tenho todo rendado também, com esse tecote atrás. Que bonito! E todos eles têm essas barbatanas, né? Que tu consegue ter aquela... fica super retinha, fica bem estruturada e bem firme. Todos eles acompanham também a calcinha, também, que tem sempre um detalhe, um mimo, né? Olha que amor! Um lacinho. Esse conjunto tá lindo, assim. Tá lindo, né? Eu tenho, assim, preto, branco, nude. Tem sempre umas cores também coloridas, também. Assim, também, no branco. Esse também é decotado atrás. Também decotado atrás. Depois eu tenho os estampadinhos, que veio com o bojinho liso. Olha que amor! Mas essa aí não é pra segurar, ela é só pra fazer um charme. É, é um charme mesmo. Também com aquele fechamento de conchetes, também. Com a calcinha que acompanha no poar, também, com a rendinha. Depois eu tenho esses com a calcinha biquíni, também. Tem mulheres que não gostam da calcinha muito... É, a calcinha biquíni, que é super boa, que ela não marca, né? Ela é ótima essa calcinha. Barbatana. E também com aquela abertura, né? Então ele dá segurança, não é? Ele deixa a mulher bem estruturada, mas... Aham. Tem várias cores também, né? Esse aqui é só o bojo rendado, com detalhe no meio. O resto é de microfibra, né? Que tem tecido pra te respirar. Claro. Também eu tenho assim, também. Ai, é, tá lindo esse aí, não é? Pra quem não gosta de bojo, não é? É, pra quem não gosta de bojo, mas ele... Por ele não ter bojo, mas ele tem uma costura embaixo aqui do busto, que ele deixa bem sustentado também. Então ele também é todo rendado, tem o detalhe do strap, né? Claro. E tu pode fazer com a calcinha que tu quer. No caso aqui, a gente botou com a palessol e ficou super sexy também, que é uma calcinha bem sexy, né? Bom, cara, estão lindos. E o melhor de tudo, gente, é que a Le Chloé vai até a gente. Não é só telefonar, não é, Letícia. A loja é móvel, né? A gente leva até a cliente, ou a cliente quiser. A gente também tem um café que a gente sempre atende, um café mais reservadinho, assim. Não dá pra ter vergonha, tu tranquilo. Não, mas o impressionante é que a gente não precisa nem experimentar. Porque eu, todas as peças que eu já levei, tu botou no olho, né? É, eu botei no olho, nunca experimentei e ficaram perfeitas. E quando tu sabe que a numeração aí é super mais fácil, né? Tá esperando o quê? Pra ligar já, comprar uma lingerie super bonita, anti-alérgica, com preço muito, além do justo, porque ele é preço de fábrica. E eu acho que tudo começa na lingerie. Quando a gente tá com uma lingerie bonita, a autoestima, ó, vai lá em cima. Não saiam daí, porque a gente está recém começando o programa de hoje.